Música Pra você ir jogando com uma M-TAR, uma Vector, lá, quem sabe Mas eu vou jogar aqui um COD, COD que eu amo, o COD que eu tenho que desativar as DLCs Que é o MW3 Eu vou jogar aqui de P90, porque quem sabe, quem tá ligado sabe que me era uma predileta of all time Então vamos até fazer isso daqui, velho Aqui eu tenho que criar uma classe de MP7, né, caso eu precise, mano, dá a louca Toda se vai a mesma coisa Deu um Match It Up, dois players aqui, lembrando que se tiver muito chado de fundo Eu peço desculpas, que é porque o Xbox, um CD, ele dá uns barulhos muito loucos E eu também queria avisar vocês que eu vou estar fazendo uma série Uma série não, né, porque senão meu fígado morre Mas eu vou estar fazendo vídeos no estilo Drunk and Play Então vai ser da tipo, morrer uma vez, Daniels, e vira um shot Um shot de tequila Então vai ser um bagulho muito louco e eu quero ver se eu saio vivo, né Mas eu ainda tenho que esperar aqui eu encontrar uma partida Mas quando eu encontrar uma guardida eu volto com vocês E aí, mano, eu estou aqui, quem me fala, Daniels Eu voltei aqui com vocês e estamos aqui Vamos jogar na Bootleg Bootleg é muito da hora de jogar de P90 E eu estou tendo uma G20, velho O cara está com G20, mano, tá que pariu, velho DPP, mano Nossa, desce para o play, parça Caralho, estão fazendo live na MW3, mano? Isso é louro, parça Hard Large Estou jogando aqui com os Parza, tá ligado? Vamos ver aqui meu call sign NM of the State, velho NM of the State é da hora que eu dou o símbolo do Steep Pro, pronto Esse era o símbolo que eu sempre usei, velho Vamos, vamos, ah, quem sabe pegar uma MWB, velho Quem sabe pegar uma MWB, mentira Eu não vou conseguir pegar uma MWB, velho Minha primeira partida já fez séculos nesse jogo Minha mira ainda vai estar zoada Minha sensibilidade mais ainda Puta, mano, que saudades desse jogo Não, 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 não Vou jogar de P90 Não, 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 não P90 Mas não Se a sensibilidade estiver muito alta, eu vou botar aqui, velho Caralho, é muito alto pra mim isso daqui Tô 4 barras, de boa Mas eu vou meter na sensibilidade de 3, ó Porque senão eu não consigo andar Sério Que tossing strong grenade, velho Se eu chegar assim, tá ligado? Mas não Ai, caralho Mano, eu tinha negu atrás de mim, velho Vamos lá, vamos lá Caralho Caralho, eu escutei o... Mano, esse jogo é muito louco pra escutar passos, velho Era só você ter um fone que você pegava uma arma nesse jogo Puta que pariu Sério, velho Nossa, mano E aí, Luiz Neto, velho Calma, vai com calma, meu tio Vai com calma, Luiz Neto Luiz Neto Caralho Pega esse MP7 aqui Ai, caralho Puta, eu tô com... Não, não era pra eu tô com uma arma sem silencer Caralho Puta, eu fiz bosta Eita porra Os bagulhos explodem aqui, velho Explodem muito, mano Mano, que nostalgia jogar isso daqui, velho Eu amava esse jogo Apesar que esse era um dos jogos mais apelões pra se jogar, né Eu amava esse jogo Morre, Duizinho Caralho Vamos deixar aquilo ali, velho Deitar os caras, tá ligado Passou ali, morreu Passou ali, morreu Nossa, mano Tava, tipo, o clã inteiro Eita porra, não Tava o clã inteiro ali, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho É... 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 é rejogando que você aprende É rejogando que você aprende Tem que pegar o jeito Nossa... esse cara ali nem queria matar alguém, né Nossa... caralho Porra, velho Meu objetivo nesse jogo é... no momento Ah, velho, eu tô atirando Nossa É sério, meu... Caralho O cara tava de CR Meu objetivo no momento, mano Olha os caras, velho Tem um cara 11 barracota, isso é louro Meu objetivo no momento é pegar um... Uou, que comecem os profissionais desse jogo Deixa eu abaixar um pouco o volume Porque eu não quero que esteja interferindo no som ali, velho Mas estamos aqui averiguando os profissionais do Call of Duty, né Vamos fazer isso aqui Filha da puta Caralho Eu amava o Dropshot Ah, mano, ok Final Stand, meu pau Final Stand, meu pau Final... ah, mano Eu já ia começar a achar o cara Ele nem tava de Final Stand, velho Caralho Morram Não morram, não O cara tá de Rambler Eita porra Mano, eu não sei como tá a minha sensibilidade nesse jogo Ah... Final eu gosto de chopar o cu Final eu gosto de chopar pau Aí é o nome disso Final pica Eita porra Eu não vi, velho Eu tinha visto, mas eu tava tipo Mano, será que eu consigo matar? Velho, aí acabou que eu morri É assim que acontece Será que eu consigo morrer? Pro mesmo filho de uma puta Chupa em gole Do caralho Ah, esse daí já era Sério Se chupa em gole, velho Caralho Meu Deus Nossa, velho Tô indo muito mal agora Caralho Morre No Opa Eu acho que, velho Esse foi estilo, hein Troquei ele pra secundária Final kill Olha ali, ó Troquei estilinho Vi a linha Mas é isso aí, galera Espero que vocês gostaram Desse vídeo aqui Eu vou estar gravando mais uma partida Pra vocês E postar ela mais em frente Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Acho que eu já falei isso, não sei Eu sou o Daniels, valeu, falou, até a próxima E fui!